Mais fotos de S-Words, o crossover da série de super-heróis da DC Novas fotos de O Mundo Sombrio de Sabrina Foi revelado o visual do vilão Bane na série Gotham E o elenco da série Devolidor gostaria de ver um crossover com o personagem Homem-Aranha no Nerd Cell de hoje E antes que eu traga para vocês as notícias desta quinta-feira Eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo E cliquem no sininho para receber as nossas notificações Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo E foram divulgadas novas fotos do crossover das séries de super-heróis da DC Que vai ocorrer neste ano, chamado Westworld E lá nós podemos ver a aparição do Flash dos anos 90 A foto que foi divulgada pelo ator Stephen Neyman, o intérprete do Arqueiro Verde Nos mostra o personagem dos anos 90 E também Oliver Queen e Barry Allen com seus uniformes trocados E agora em Westworld, o ator John Westland Sheep Ele vai retornar para o seu papel de Barry Allen na série clássica dos anos 90 Além disso, o crossover deste ano também vai nos trazer Superman e a Batwoman Além das fotos que nos mostram o Flash clássico dos anos 90 Também foi divulgada uma foto em que mostra o Superman com o uniforme preto O Superman é interpretado pelo ator Tyler Rochlin na série Supergirl O crossover chamado Westworlds da série de super-heróis da DC Vai ao ar nos Estados Unidos pelo canal CW dos dias 9 a 11 de dezembro deste ano E a Netflix divulgou novas fotos do Mundo Sombrio de Sabrina Mostrando a jovem bruxa e os vilões da série A nova série O Mundo Sombrio de Sabrina vai ao ar no catálogo da Netflix Agora no dia 26 de outubro E finalmente foi revelado o visual do vilão Benny para a série Gotham Através de sua conta oficial no Twitter Dizia Chang, que é um dos roteiristas da série Publicou essa imagem do vilão conhecido do universo de Batman Benny vai ser interpretado pelo ator Shane West Conhecido por Um Amor para Recordar E vai ter 10 episódios e vai chegar somente em 2019 Aqui no Brasil, a série é exibida pelo canal Warner Channel E o elenco de Demolidor da Marvel quer um crossover com o personagem Homem-Aranha Através de uma entrevista com o TV Guide Os atores Deborah Unro, a intérprete de Karen Page e Vincent Donover O intérprete de Wilson Fisk Disseram que gostariam muito que esse crossover acontecesse Mesmo sabendo que isso é impossível no momento E nessa entrevista, a intérprete de Karen Page disse o seguinte Posso dizer Homem-Aranha agora? Quero dizer, eu na verdade realmente gosto dessas batalhas contra alienígenas Enquanto Matt Murdock está defendendo 10 quadras de Manhattan Acho que isso é bem empolgante que podemos fazer esse nível pequeno de pessoas reais Eu aprecio a escala baixa e essas pequenas dicas que são divertidas Já o intérprete Wilson Fisk comentou o seguinte a respeito Os fãs me matariam se eu não falasse do Homem-Aranha Ele seria muito legal em Demolidor Realmente seria muito legal se Peter Parker fizesse uma pequena aparição em Demolidor Mas sabemos que isso é impossível A terceira temporada de Demolidor já está disponível no catálogo da Netflix E mais uma atriz foi confirmada na terceira temporada da série The Crown Segundo o Deadline, Emerald Finan, atriz conhecida pelo seu papel em A Garota Dinamarquesa Vai fazer parte agora do elenco da terceira temporada de The Crown A atriz interpretará Camilla Parker Bros, a segunda esposa de Prinsper Char Agora na terceira temporada os personagens conhecidos serão interpretados por outros atores Uma vez que a série vai se passar agora nos anos 70 A terceira temporada de The Crown ainda não tem data de previsão de lançamento Mas eu conto para vocês assim que souber dessa informação E essas foram as notícias do NerdCell de hoje pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos Assine nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações E aí Obrigado.